Mário, bom dia, bem-vindo. Uma derrota é sempre uma derrota, mas nada está perdido para o Benfica. Não, todo. Aliás, acho que o primeiro regiço deve ser a meter-se. O resultado serve os interesses do Benfica. É evidente que... Dias virais na segunda volta. Pois é, e é que eu queria chegar ao Benfica. Mas serve os interesses neste sentido. Uma derrota, enfim, não é para celebrar em circunstância alguma. Agora, uma derrota por um gol e ainda por cima, com uma diferença de 3-2, acho que deixa-te-o completamente em aberto para a segunda volta. E esse é aquele ponto focal, acho que é o problema. Se bem que o Benfica ontem até pudesse enfatilhar. Aquele que servou, como acabámos de ver, de facto, acaba por dar cabo de algo que estava construído de uma forma até muito interessante. E a Benfica poderia ter empatado e sair de ser Peter de Burco conectado. Mas há aqui três coisas neste jogo que acho que é importante registrar. Em primeiro lugar, o facto de o jogo ter sido realizado num terreno absolutamente deplorável. E é muito estranho como é que o F insiste em deixar de jogar em canto de cima. E isto é ligado à temperatura e 15 graus negativos, normalmente, já o volto a dizer. Eu já tive a experiência de estar num estágio com essa temperatura e sinceramente não recomendo a ninguém. Agora, este é o ponto. E este ponto não é irrelevante neste contexto. Porque não se estava à espera, faça estas circunstâncias de um grande jogo. Era impossível que fosse um grande jogo a partir daqui. Depois, no desenvolvimento da partida, e depois que a gente entrou bem. E acho que o Jorge desmontou bem a equipa. O pressuposto de deixar o Aymar no banco estava correto. Simplesmente, há aqui um dado importante que acabou por influenciar o andamento do jogo. Que é a cidade do Rodrigo, depois daquela entrada do Bordo Alves, que é absolutamente lamentável. Não se faz. Mas que obrigou a que o Rodrigo tivesse sido, o Aymar tivesse que entrar. Isto já era um plano B ou C em circunstâncias extremas. E, portanto, o Jorge Jesus teve que antecipar essa alteração. E isso acabou por não ajudar muito o andamento do Bordo Alves. Quero saber agora qual a gravidade desta lesão de Rodrigo. Aymar, já sabe, não vai jogar na LURF, no encontro da segunda mão, por a violação de... Esta, para mim, é a grande má notícia para o Benfica e para a segunda mão. Isto que eu te quero perguntar, de que forma é que estes dois sinais podem condicionar o encontro que vai se ter a Lisboa. O Rodrigo, enfim, espera-se para a segunda mão, que é lá que o pé. Quanto ao Aymar, ainda não há nada a fazer, fica de fora mesmo. E este é um problema. O Aymar seria muitíssimo mais importante nesta eliminatória cá do que lá. E o que aconteceu é que ontem aquele batata ao Luz não aguentou muito, como se parecia, e vai ficar fora do tapete da Luz. E aí, sim, é que me parece que vai ser uma vasta extremamente importante. Portanto, o Jorge Jesus vai ter que montar a equipa de uma forma que não quereria para a segunda mão. Sobre o que o Benfica tem que fazer Luz. E eu acho que o Benfica vai fazer Luz. Já agora, convém ter cuidado a turma de sistema defensivo, onde o Benfica sofreu três golos. Este é o seu vídeo mais sério que vem de São Pedro de Porto. Não era mal, com os dois fichos de três golos. Não é mal, com os dois fichos de três golos. Não é mal, com os dois fichos de três golos. Não é mal, com os dois fichos de três golos. Exatamente. Mário, vamos falar também da Liga Europa. O Braca.